Esse zoneamento, esse estudo vai permitir que investidores tenham conhecimento das áreas mais importantes em termos de reservas para fazer investimentos no Brasil? Esse instrumento, esse zoneamento tem dois objetivos. A primeira parte, ela dá uma gama de informações muito grande sobre as bacias e aonde que tem maior probabilidade de ter hidrocarbonetos, petróleo, gás. E a segunda parte é um indicador para orientar o planejamento energético que mostra a importância de cada área em termos de atividade petrolífera. Então, tem dois grandes produtos. O primeiro é ver em cada bacia do sedimentar do país quais são aquelas que têm maior probabilidade de ter petróleo e gás. E a segunda parte é para orientar a política energética, mostrando a importância de cada uma das áreas. Esse estudo, ele foi feito pensando em novas licitações? Vocês estão com isso em mente, tiveram isso em mente ao produzir o material? Esse estudo, ele serve para toda atividade de planejamento. Orientar licitações, orientar implantações de refinaria, dutos, gasodutos. Quer dizer, é um orientador para a política na área de petróleo e gás. Você traz novidades do ponto de vista do que pode ser lucrativo, dos investimentos novos, ou ele é mais a título de orientação e mapeamento mesmo? É um mapeamento dos dados, tem uma parte de interpretação, de ponderação. Então, essa que é a novidade. São informações, agora é claro, que cabe a cada agente, a cada empreendedor, ao próprio governo, a interpretar o que está ali naqueles mapas. Isso daí, cada um terá uma informação para ser interpretado. Em relação à Amazônia, região de floresta, houve alguma descoberta mais substancial do que já se sabe lá? E é possível explorar o que tem lá, levando-se em conta a floresta? Não, é analisada a bacia na área da Amazônia. Então, é analisado qual é, lá da bacia dos Solimões, qual é a probabilidade de ter hidrocarboneto. Então, é feita uma análise e aparece em vários mapas quais são as probabilidades. E lá é um lugar que tem alguma probabilidade, sim, está indicado em alguns mapas. E é possível explorar garantindo a questão ambiental? Esse trabalho, ele tenta mostrar aonde que tem os recursos, aonde tem maior probabilidade de ter os recursos. Depois, é claro, o tomador de decisão vai ter que olhar a questão ambiental, a questão social, antes de tomar a decisão. Ele não pode olhar só para essa informação para tomar a decisão, mas é uma informação importante que, associada às informações da área ambiental, possibilita-se tomar uma decisão. O investidor pode ter mais segurança para investir? Sem dúvida alguma, ele tem mais informações. A gente está difundindo informações e com mais informações, é claro que o investidor fica mais seguro para fazer investimentos. Houve alguma surpresa nesse estudo, em alguma área que não se previa? Realmente se identificou alguma reserva ou não? Não, tem questão de surpresa. Está apresentado informações de uma maneira organizada. Então, é um instrumento para auxiliar a saber que áreas do país são mais importantes para a atividade petrolífera, que áreas do país tem mais perspectiva de ter petróleo e gás. O que tem hoje e quais são as do futuro? Não, hoje, sem dúvida alguma, a bacia de Santos, Campos, são as mais interessantes, mas tem lá apontado várias áreas. A área lá, Sergipe, Alagoas, a própria Solimões, tem várias áreas que são também interessantes, que estão apontadas no trabalho. Tem alguma coisa no centro-oeste, por exemplo, aqui? Tem algumas bacias, no centro-oeste exatamente, acho que não, mas tem bacia do Paraná, tem algumas bacias, tem várias bacias que estão apontadas, que têm perspectiva. Existe alguma iniciativa atrelada a esse estudo junto a possíveis investidores? Não, não, isso vai ser disponibilizado para ser acesso público para todos. E, claro, os investidores aí poderão usar nas suas análises, né? Então, um input, um insumo a mais de informação disponível e os investidores vão utilizar isso da melhor maneira. O Brasil está bem servido nesse... Ah, eu acho que o Brasil hoje deu um passo importante, né? No mapeamento das suas riquezas na hora de petróleo e gás, em tentar localizar no espaço do país aonde que estão essas riquezas, né? Então, acho que isso é importante em termos... é um passo que o país está dando, né? Presidente, outros estudos estão em andamento, visto que esse não cobriu todo o país. Não, não, esse cobriu todo o país. Todas as bacias sedimentais foram consideradas, o que tem é que ser atualizado de tempos em tempos. E vai ser atualizado de dois em dois anos, porque cada vez surgem mais informações. Então, aí, estão consideradas informações até julho de 2011. E é claro que, surgindo novas informações, tem que ser considerada. A ideia é que cada dois anos seja atualizado esse mapeamento, esse planeamento. Ontem o TCU, ele liberou a licitação do campo de Libra, mas fez algumas ressalvas. E uma das críticas é de que há poucos estudos, que os estudos na área, eles são muito, assim, ainda incipientes. O que o senhor diria em relação a isso? Não, você faz licitação de várias áreas de petróleo e é claro que cabe ao investidor analisar as informações que tem e ver se, analisar o risco e tomar a sua decisão de BID, né? Então, a atividade de petróleo, per se, é uma atividade que tem algum tipo de risco, né? Você tem licitações, alguns acham petróleo e outros não acham. É assim no mundo todo. Eu diria que essa área é uma área que tem muita informação em relação a outras áreas de petróleo, né? Ao contrário, né? Se você for olhar, normalmente, quando se leilou uma área, os petróleos têm muito menos informação que tem nesse caso. Então, por isso que é considerado uma área de risco menor do que normalmente tem nos leilões de áreas de campo de petróleo, né? De áreas de petróleo. Se essa não render, né? Nenhuma licitação. Eu acho que essa daí, vamos dizer, reconhecidamente é uma área, no filé mignon, é uma área nobre, né? Então, isso dentro da... quer dizer, é claro que qualquer atividade tem seus riscos, mas dentro da atividade petrolífera é reconhecidamente uma área de baixo risco, né? Então, isso dentro da atividade petrolífera é reconhecidamente uma área de baixo risco, né?